A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua, dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor de você É você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Obrigado.